Música Olha só meus amigos, um lugar muito bonito, uma paisagem de encher os olhos nessa manhã maravilhosa de domingo Aqui as cabras que já levantaram e já vão pastar Gosto desse lugar aqui, acho muito bonito Então vai saber que meu nome aqui, não sei se ainda está a boca, mas acho que não Aqui com a Marli e a mãe, aproveitando aqui o passeio, conhecendo regiões que a mãe nunca tinha conhecido Nem eu, e está muito lindo aqui, os carnavales vão subir e não morrem Vamos até o final lá caminhar Se torna um cenário mais lindo ali com os carnavales vizinhos Muito bonito aqui Às vezes lugares bonitos, perto da gente a gente não sabe que existe A gente está na dúvida aqui se é a taboca ou não, vamos já saber A taboca é paraíso, cara O canto de quiaba ali É um açude enorme, agora parece que ele não é fundo Olha só o garuá, se dá paraíso remoto nesse ano Lá, para desolvar tudo Para a enchente Olha, lá naquela carnaval, lá no meio Tipo o rosim Dizem que elas desolvem, quando apanhavam para o sol A mãe enxerga bem, não estou nem vendo Não Vem, tem um já acabou de emitir Olha que bom É só me dizer que o verão vai ser bom Vamos entrar na carnaval de água Bora, pai, passar Às vezes eu fico na dúvida se eu queria morar nas montanhas Perto de um açude assim ou na floresta Porque cada lugar que a gente vai é mais muito que o outro Aqui é muito bonito Aí vai para cima da montanha, é muito bonito Vai lá para as florestas, é muito bonito Aí vai para cima da montanha para a floresta Isso, vai entrando com o bolso de tudo, óculos, chapéu, celular. Escorregar num purão. É, mas aqui é outra pedra. O pessoal larga a roupa. É. Tá lindo, lindo. É, não... É, não. É, não. É, não. Não, não. Tudo é, não. Tudo é, não. Não dá certo até no começo. Não, velho. Dentro, mesmo. Dentro, mesmo. Dica ali. Igual ali. Olha aí, não. Tem um garácio por aqui. Se eu desola, eu estou enchi. Estou vendo, irmão. Estou derrata. O que é isso? Ou seja, aqui a localidade é Taboca, mas aí tem aquela dúvida, quer dizer, algumas pessoas também chamam de baliza, mas no geral é a Taboca. É um poço antigo, foi construído com pedras. Obrigado. 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 Obrigado, mãe. Conhecer para cá. Obrigado. 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 Primeiro, t begged expensive Buchi doищочку, inalHO atéнит bairro também, que é de gosto. Tudo é medicinal, o pinhão. Aí, tem essa casa ali Antiga, essa Casa Branca, tudo é que as magias deixam a suda enorme. Olha aí, muito bonito. E foi engraçado, né, fizeram as caixas do Guilherme. Foi muito importante. É, tem ela branca. Tem, lá no Papagai, Nostrochê, mas não pegou. Oi, tem baixa. Tem. Acabamos de saber aqui que todo mundo aqui é em família. Aqui próximo do açude, localidade de Taboca. É, tem uma casa linda ali no final. Quer dizer, todas são bonitas. Mas destaca aquela que é mais antiga. Tem uma colher aqui, ó. Deve ser coisa de criança. Tem uma colher aqui, ó. Deve ser coisa de criança. A mãe já desistiu. A mãe já desistiu. Essa passagem agora eu estou conhecendo aqui, mas... aqui está. É uma colher aqui. É uma colher aqui. Uma colher aqui. A mãe já desistiu. Tchau, tchau. 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 Se você ainda não é inscrito, se inscreva. TV Cultural Chico Museu, rumo a dois milhões de amigos. Aquele abraço a todos. E até o próximo vídeo.